O Senhor está voltado para adorar o Senhor. Deixa as preocupações todas nas mãos do Senhor. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Vou louvar mais um minuto para este caso. Gostaria que a igreja louvasse. Glória a Deus. Aleluia. O vento balançou, meu bar bem alto mar. O medo me encerrou e quis me afogar. Mas então eu plantei ao fim do que Davi. Ele me escutou. O vento me acalmou, o medo repreendeu. Quando ele me encerrou. O vento me acalmou, o vento me acalmou. 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 Ele que escolheu o corpo e ele que está na voz. Agora, eu me curto o caminho. Quero chamar-me a curar aqui com essa linda canção do meu irmão. Aleluia! Olha o que está no céu!